Me prende, meu bem, na mola Me prende, meu bem, me prende, meu bem Sou seu e de mais ninguém Me prende, meu bem, me prende, meu bem Sou seu e de mais ninguém Se você fosse madeira, eu queria ser cipó Pra ficar a vida inteira no seu corpo dando nó Se você fosse uma água represada em lagoa Para curar minha mágoa, eu queria ser canoa Me prende, meu bem, me prende, meu bem Sou seu e de mais ninguém Me prende, meu bem, me prende, meu bem Sou seu e de mais ninguém Se você fosse melado, eu queria ser o queijo Para ficar lambuzado no açúcar dos seus beijos Nozinho de carne e osso, com recheio de ternura A brase no meu pescoço, que eu lhe aberto na cintura Me prende, meu bem, me prende, meu bem Sou seu e de mais ninguém Me prende, meu bem, me prende, meu bem Sou seu e de mais ninguém